Eu estou aqui para te dizer que Deus te reconstrói, não importa de onde você tenha caído, não importa onde você tenha falhado, não importa quem você tenha entristecido, há um caminho de reconstrução. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Então essa palavra nos ensina grandes verdades sobre o que a precipitação pode gerar. O tempo foi passando e Sarah não gerava, o tempo foi passando e parecia que a promessa nunca ia acontecer na sua vida. Parece que ela nunca ia viver aquilo que um dia Deus lhe prometeu. E o tempo passava e ela não gerava filhos. E ela diz algo que me chamou a atenção, que foi uma das palavras que saltaram aos meus olhos na meditação desse texto. Ela diz, Deus me impediu de ter filhos. Ela joga a culpa de sua frustração na sua precipitação. Então ela joga toda a culpa daquela frustração, toda aquela frustração que ela está sentindo, ela joga aquela frustração e reverte em uma precipitação. Porque ele me impediu, então eu vou agir. Porque ele não move, eu vou me mover. Porque ele não faz, eu vou fazer. Porque ele não responde, então eu vou agir. Ei! O seu hoje não determina que vai ser um impedimento sempre. Porque uma hora vai chegar. A hora de você viver a sua promessa vai chegar. A hora de você viver aquilo que Deus te prometeu vai chegar. E aquilo que hoje te impede vai um dia sair pra você viver a promessa de Deus. E sabe, o Espírito Santo ministrou comigo isso. E eu quero que você anote se você estiver escrevendo. E eu quero que no final você faça um print dessa live. E anote as frases principais que o Espírito Santo ministrou ao seu coração. O mesmo Deus que te bloqueia hoje, te habilita amanhã. É só preciso esperar. O mesmo Deus que te bloqueia hoje, que te impede de você viver aquilo que você gostaria. Ele vai te habilitar pra viver as promessas amanhã. Mas nós precisamos esperar o tempo. Sabe? Mas ela não entende que o mesmo Deus que impede hoje é o Deus que dará permissão pra acontecer amanhã. Aquilo que está impedido hoje não significa que será impedido pra sempre. Quando existe uma promessa, saiba que os impedimentos de hoje serão um trampolim para elevar o seu testemunho de milagre a outro patamar. É isso que o Senhor fará. Porque quando a sua hora chegar, Deus mesmo vai remover o que te impede hoje. Para se fazer cumprir em você o que Ele disse que vai fazer. Então hoje eu quero te convidar a você não jogar a sua frustração da espera na precipitação. Anote isso. Não jogue a frustração da espera na precipitação. Ela é fruto da ansiedade de viver o que Deus disse que um dia você vai viver. Mas Deus não precisa da sua ajuda. Deus não precisa das suas habilidades. Deus não precisa da sua ansiedade pra cumprir a promessa. Então aquieta o seu coração. Como diz a palavra de Deus, aquietai-vos e sabem que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabem quem é o teu Deus. Aquietai-vos e deixa eu ser Deus. Deixa eu assumir o controle da sua vida. E a Sarah vai deixar que o tempo venha a dominá-la com a ansiedade. E a ansiedade costuma nos dar mais ideias. E eu quero que você entenda que todas as ideias geradas no ventre da ansiedade, mais cedo ou mais tarde, vai ser uma dívida que você vai ter que pagar. Então anote isso. Todas as ideias geradas no ventre da ansiedade, gera uma dívida que mais cedo ou mais tarde você vai ter que pagar. Mais cedo ou mais tarde essa conta vai chegar. A gente é igual cartão de crédito. A gente vai passando, passando e a gente acha que tá tudo bem. Sendo que uma hora a fatura chega. A conta chega. Se você finge que a fatura não chega, uma vez no seu nome vai ser, vai pro SPC, vai pro Serasa. Então a gente precisa entender que quando a gente age nessa precipitação, a gente tá gerando uma dívida que uma hora a gente vai ter que pagar. E esse é o chamado do preço da desobediência. Então a Bíblia diz, melhor é obedecer do que sacrificar. Melhor é viver no meu propósito do que sacrificar. E dominada pela ansiedade, Sara, ela vai se sentir na obrigação de fazer a promessa de Deus acontecer. Você já viu isso? Se Deus não faz, eu vou fazer. Se Deus não faz, eu vou usar meus contatos. Se Deus não faz, eu vou falar com o empresário. Se Deus não faz, eu vou falar com o patrocinador. Se Deus não faz, eu vou usar minha pessoazão. Eu vou usar minha eloquência. Eu vou usar minhas ferramentas. Eu vou com a força do meu braço. E às vezes a gente acha que com as nossas habilidades a gente vai conseguir fazer acontecer a promessa de Deus pra nossa vida. E essa aqui vos fala que quantas vezes eu achei que seria na força do meu braço. Quantas vezes eu achei que seria a hora. Eu falei, não, é agora. É agora que Deus vai fazer. É agora que Deus vai me usar. É agora que eu tô no lugar certo. Mas você pode estar do lado de gente famosa, gente de influência, gente que tem autoridade, gente que tem seguidor. Mas se não for a tua hora, Deus te esconde. Se não for a tua hora, Deus te esconde. Ninguém te acha. Mas quando Deus, Ele quer te promover. Quando Deus, Ele quer fazer cumprir a promessa. Você pode até estar escondida, mas Ele te acha. Ele te levanta. E Ele te garante. Aleluia! E é isso que você precisa entender. Que não é você que vai fazer as promessas de Deus se cumprir na sua vida. E teve outra palavra aqui nesse texto que me chamou a atenção. Ela disse, talvez eu possa formar uma família por meio dela. Então, cuidado com soluções que são geradas no ventre da ansiedade. Porque elas estão descredenciadas. Quando você... São... Por quê? São soluções que não são autenticadas e confirmadas por Deus. E ter uma família... Imagina, ela queria ter uma família. Por meio de agar sua serva. Por meio de agar a escrava egípcia. Mas esse era os planos dela. Mas não era o que Deus tinha falado que ia fazer na vida dela. Às vezes a gente fala assim... Ah, não é bem o que Deus disse que ia fazer. Mas isso aqui eu já vi contento. Isso aqui eu já vou ficar feliz. Isso aqui eu já vou estar vivendo a promessa. Isso aqui eu já vou ter dado de um jeito ou de outro um filho ao meu marido. De um jeito ou de outro ele vai ter um filho. Não foi gerado por mim, mas foi pela minha serva. Então eu dei pra ele. Sabe? Então a gente tem que parar e refletir. Até que ponto aquele alívio momentâneo significa... Um alívio que vai refletir no seu amanhã. Porque às vezes aquilo que te dá um alívio imediato. Que te dá a sensação de que você está resolvendo. De que você está no controle. Ele vai te dar um alívio naquele momento. Mas logo depois ele será um peso. E a gente não precisa ir longe. Nos versículos seguintes a gente já vê que quando a Gara engravidou ela já começou a destratar a Saga por isso. Porque quando você não anda na direção você só traz problema. Quando você não anda na direção você só traz confusão. Quando você não anda na direção você parece trazer um alívio imediato. Mas no final vai ser problema pro seu amanhã. Vai ser um peso que você não precisava carregar. Vai ser uma pendência que você vai ter no seu futuro. Porque eu agi na minha precipitação. Eu achei que eu poderia ajudar Deus. Eu achei que eu poderia dar ao meu marido um filho de algum jeito. Eu ia poder resolver o problema dele. Sabe? Não era o que ela queria ir. Mas já trazia um alívio. Sabe? Cuidado com alívio momentâneos. Quando Deus quer te dar a promessa completa. Anote isso. Cuidado com alívio que vão saciar você por um momento. Mas enquanto isso Deus está querendo te dar a promessa completa. Então não se contente com alívio temporário. Não se contente com um namoradinho que vai te dar um beijinho. E depois vai virar as costas pra você quando Deus está querendo te dar um marido. Que vai te honrar. Que vai te respeitar. Que vai te tratar a altura da mulher que você é em Deus. Não se contente com atrações. Com uma festinha. Não se contente com uma saidinha. Quando Deus tem algo eterno. Algo sublime. Algo maior pra sua vida. E é isso que hoje eu quero que você guarde com seu coração. Nada nessa vida. Quando não é o que Deus tem pra gente. Pode gerar maior alegria do que a promessa completa. Então não queira a promessa por metade. Não queira você fazer do seu jeito. Não queira você fazer da sua maneira. Nem sempre o que nos alivia hoje vai nos aliviar pra sempre. O alívio momentâneo de Sarah se tornou um peso em seu futuro. Mas o tempo vai passando. E Sarah vai querer fazer cumprir aquilo que Deus falou. É como que alguém que sabe que tem uma promessa de Deus. Mas fica esmurrando portas. Ah, vou falar lá com o pastor pra ver se eu canto na igreja dele. Ah, vou falar lá com a pastora pra ver se eu prego na igreja dela. Sabe? Tenta ficar fazendo na força do seu braço. Aquilo que Deus falou que faria com sua mão. Sabe que um braço é uma coisa forçada. Sabe quando você empurra alguém assim? Você passa ou entra naquele ônibus apertado e empurra. É no braço, é ali. É na força. Mas quando é na mão, é um presente. É um cuidado. Não queira fazer na força do seu braço. Aquilo que Deus quer fazer na força da sua mão. A Bíblia diz que na sua mão, o seu nome está gravado. A Bíblia diz que o seu nome está gravado na palma da mão de Deus. A Bíblia diz que os teus muros estão ali nas palmas das mãos dele. Ele sabe os teus limites. Ele sabe até onde você aguenta. Ele sabe que pra você talvez, Ai, eu não tô suportando mais. Eu não tô aguentando mais. Tá difícil demais. Mas hoje o Espírito Santo te diz, Eu sei o teu limite. Eu lembro o teu nome. Eu lembro a tua história. Eu não me esqueci de você. E eu quero que hoje você entenda que o seu nome está gravado nas mãos do Senhor. E o que Ele tem pra você é completo. E Ele não te deixará. Ele vai te sustentar com a destra da sua mão. E é isso que você precisa confiar. Porque é aquilo que você constrói na força do seu braço. Você vai ter que sustentar na força do seu braço. E eu vou te dizer uma coisa. Uma hora você não aguenta mais sustentar na força do seu braço. Você não vai mais conseguir suportar aquilo que você fez com a força do seu braço. A Sarah não foi diferente. Ela fez. Tava tudo muito lindo. Mas ela teve uma hora que ela maltratou tanto a H que a H fugiu. Ela não conseguiu mais sustentar aquela relação. Aquela relação ficou insustentável. E a gente precisa entender três verdades. Ou nós somos controlados pelo inimigo. Ou nós somos controlados pelo nosso eu. Ou nós somos controlados por Deus. Entenda algo. O controle do inimigo é escravidão. O controle do nosso eu é a soberba. E o controle de Deus é a vitória. Qual controle você quer entregar hoje? Pra quem? O inimigo ele usa de gatilhos, de vícios, de coisas que te deixam escravo. Porque muitas vezes um vício como uma bebida, um cigarro, ele é prejudicial. Porque você não consegue dominar aquilo que te escraviza. E é isso que quando deixamos o inimigo ter o controle, é isso que ele faz. Mas, muitas vezes, é o controle do nosso eu. Que a gente pensa que a gente vai conseguir resolver com a força do nosso braço. Com a nossa influência. Com os nossos contatos. E aquilo é uma soberba. E soberba é inchaço. Parece saudável. Mas é só um inchaço que não é saudável. E, por fim, o verdadeiro e o melhor controle é Deus. Porque Ele é a garantia da vitória. Hoje, escolha ter Deus como o controle. Como aquele que tem o controle total e absoluto da sua vida. E aquilo que está no controle de Deus, não se perde. Porque o que é teu, ninguém toma. Aquilo que é teu, ninguém tira. Aquilo que é teu, já está selado, marcado no céu. E aquilo que é teu, vai voltar pra você. Aquilo que é teu, vai vir pras suas mãos. Porque quem deixa Deus no controle, tem vitória. Sabe? Sarai, ela disse... Olha o que aconteceu com Sarai. Ela disse a Abraão. Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou e me despreza. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Ela coloca na conta de Abraão. Imagina, gente. Olha o que a precipitação faz. Ela tomou a decisão. Ela entregou a H. Ela quis dar uma ajuda pra que Deus cumprisse a promessa. E ela coloca na conta de Abraão e na conta de Deus o que foi fruto da sua desobediência e precipitação. Então não terceirize a sua culpa. Admita ela e se arrependa pra você viver o novo de Deus. Tem muita coisa que a culpa não foi da sua criação. Tem muita coisa que a culpa não foi dos seus pais. Que a culpa não foi do seu marido. Nem do que um dia disseram pra você e nem pela maneira que um dia te trataram. A escolha foi sua. E é a hora de deixar Deus assumir o controle. Porque quando Deus assume o controle, Ele te restaura, te perdoa e te habilita pra viver as promessas que Ele te deu. Ah, mas um dia eu caí. Um dia eu me precipitei. Um dia eu fiz exatamente o que Sarah fez. Eu quis dar uma ajuda pra Deus. Esse não é o fim. Eu estou aqui pra te dizer que Deus, Ele te reconstrói. Não importa de onde você tenha caído. Não importa onde você tenha falhado. Não importa quem você tenha entristecido. Há um caminho de reconstrução. Pavimentado pela graça. Pavimentado pelo sangue de Jesus. Pra você viver um novo caminho. Uma nova história. Compartilhe a mensagem do Evangelho com as camisas cristãs da Loja do Trecho. Mensagens poderosas em peças de alta qualidade. Clique no link da descrição e comece agora a escolher suas camisetas preferidas na Loja do Trecho.